Eu vi um anjo forte, gritando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Leitura do livro do Apocalipse E é com alegria e com muita honra que eu faço questão de chamar nesse palco para cantar comigo esta canção Esses dois meninos que são sucesso por todo o Brasil E além disso, são cheios de Deus Hugo e Tiago Hugo e Tiago, Deus abençoe Hugo e Tiago Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos quando a dor te secar Te levo em meu corpo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e ombro pro teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração, tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vir Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos quando a dor te secar Te levo em meu corpo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Vou te abraçar com minhas asas Levarei teu coração Levarei teu coração ao coração de Deus Serei os teus olhos quando a dor te secar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei os teus olhos quando a dor te secar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz, a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Todos nós temos os nossos anjos na nossa vida As vezes passa despercebido As vezes a gente tem dentro da nossa família Os nossos anjos Nós temos os nossos amigos Que são anjos e as vezes a gente não percebe Tem uma pessoa que disse uma frase ali agora Que eu guardei aqui As vezes tudo que é pra Deus As pessoas sempre tem muito mais dificuldade de fazer Essa dificuldade foi uma coisa deliciosa Poder estar aqui cantando pra ele E a gente ficaria aqui a noite inteira se fosse preciso E eu queria dizer de verdade assim Que entre esses anjos que existem O senhor pode ter certeza absoluta Que o senhor é o anjo de todos nós aqui Pela mensagem que o senhor passa Pelo exemplo que o senhor dá pra gente viu Obrigado de coração Tô muito feliz de estar aqui Obrigado viu Eu que agradeço Obrigado E fazem parte dos meus filhos que são muitos viu Muito obrigado Por esse mundo afora E sobretudo Porque esse DVD vai ajudar a manter a vida De muitas crianças Crianças com AIDS Crianças que sofrem né Então acho que não é a toa que a gente tá aqui Não, nem vocês Nem os músicos Nem toda a nossa produção Porque isso aqui deu um destino certo Amém Muito obrigado por estar aqui cantando Pra família brasileira Muito obrigado Obrigado por estar aqui cantando Pra Deus né Obrigado